Cervejaria, Buzzi, Cerveja Dolores. A Buzzi começou em 2010, na verdade um casal, que eles fizeram cerveja de panela. E a galera foi, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos harmonizando. Só para passar a bola para o Fábio e para o Baez aqui, a cervejaria é orgulho de Santa Maria Madalena, tá? Você fala em gelada, todo mundo lembra da cervejaria. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, estamos aqui fora da casca na hamburgueria Vudu. Vamos falar dessa maravilha aqui, Buzzi. Nós encontramos a hamburgueria Vudu pelo nosso Baez, que já é fã da casa, está sempre aqui. E acabou a gente tendo uma coincidência, que eu sou fã dessa cervejaria Buzzi. Um amigo meu me deu de presente uma Red Ale dessa cervejaria e eu já entrei em contato com o dono elogiando a cerveja. Essa aqui é uma Amber Ale, que é a mesma coisa que Red Ale, é um estilo genuinamente americano, que se destaca pelos maltos adocicados e pelo malte torrado. Essa aqui tem o nome de Dolores, que é o nome de batismo da principal figura de sua cidade. Santa Maria Madalena é um município do Rio de Janeiro, com em torno de pouco mais de 10 mil habitantes, famosa pelas suas montanhas rochosas da Serra do Desengano. Essa cerveja aqui, Red Ale, estilo americano, não é muito alcoólico, mas tem um sabor muito característico. No caso, para combinar com a nossa querida Desi Gonçalves, orgulho da cidade, ela é apimentada com duas pimentas, que é a malagueta e a mexicana jalapeno, que tem sua origem da cidade de Xalapa, no México, chamada também de pimenta gorda. Ela é vendida quando verde, quando está madura, até que ela está vermelha aqui, esse vermelho aqui, mas ela é comercializada ainda quando é verde. Ela é servida igual a batata frita, é cortada, em tiras, em batata frita. É uma cerveja com o teor alcoólico não muito alto, mas com muito sabor, excelente para a gente harmonizar com esses petis que estão aqui, com esses hambúrgueres da casa. Show! Aqui está dizendo para degustar com 4 graus, ela tem cor âmbar, então ela é meio turva. O teu alcoólico dela é 5,5, é um pouquinho apimentada. E ela vai degustar bem com o quê? Olha aí, rapaz! Maldita! Maldita? A maldita! Agora, a maldita é o seguinte... Olha aqui, galera! Olha aqui, filha! Aqui não tem foto, Photoshop não, hein! O hambúrguer é assim mesmo! Integral, australiano, e estilo aquele pão francês. Tudo receita da casa. Então, Diogão, tu gosta aí! Que isso, cara! Que isso, tio velho! Diogo, meu amigo! Que isso, cara! Olha só! Chili Peppers! Pia! E aí? Faça as honras! Abra aí, por favor! Vamos lá! Nosso amigo Rodrigo, já aproveitando que está aqui, ele vai também degustar com a gente. Faz! Deixa eu servir desse lado. Faça as honras! Ô, Rodrigo, você quer ir falando do hambúrguer, maldita? Como é que a maldita é feita? Qual o desempenho? Cara, a maldita tem em torno de 9 anos. Esse hambúrguer foi um dos primeiros hambúrguers. Foi o primeiro hambúrguer que eu fiz, tá? Ele veio com uma carne de costela, tá? De 150 gramas. Também veio uma linguiça de 50 gramas de linguiça por cima da carne. Nós vamos misturando junto com a carne, tá? Essa linguiça é um pouco apimentada, tá? Nós colocamos o cream cheese, tá? Nós fazemos uma alteração nesse cream cheese pra sair aquele sabor característico dele, pra harmonizar mais com a carne na linguiça. Então, adicionamos uma curry frita, tá? E uma maionese da casa, que nós fazemos um pouco mais ácida. Tá? Uma maionese com pimenta preta, aspa de limão, limão silano, tá? E um pouco de alho. Ela é um pouco mais ácida, então ela começa, ela é boa pra harmonizar com o tubo, a produção do chum lá. Então? Três pões diferentes. É. O crocante, que é o da casa, tá? Nós temos um sweet honey, que o pessoal fala que tá estalhando, mas não é um sweet honey, que é a base de mel, e um pão com gergelho integral. Chum. Aquela galera que é mais fitness, né? Pra quem acha que tá de dieta, né? Não, eu vou pedir um pão integral, que aí não... Então vamos às nossas avaliações, às nossas cores. Deu pra ver aqui que a cor é mesmo do estilo. A espuma não tá reagindo muito, ela reagiu quando a gente virou, mas ela é muito consistente, talvez em função do copo, que não vai alterar muito o sabor, porque ela tem um sabor bem complexo. O cheiro. Olha o cheiro da pimenta subindo. Pega bem. Pega bem. Pega bem. Pega bem. Pega bem. Prost. Prost. Saúde, galera. Aqui no Vudu não tem essa frescura não, meu. Pegou, bebeu. Tá bom pra caralho. Não tem menta. É, a pimenta só dá aquela... Pimenta só na hora, depois sonha. Não é, mano. Não é aquela coisa de... Olha, excesso. Não, mano. Eu vou no fixe. Eu vou no pão crocante aqui. E hambúrguer. Ah, ainda tem aqui, ó, batata frita canoa e anéis cebola frita, né? Então, acompanhamento do hambúrguer. Você toma, você bebe a cerveja. Tem aquele sabor, você sente a pimenta, sente a... Não, o que acontece é o seguinte. E aqui tem gente que fala assim, eu não gosto de beber cerveja almoçando. Eu não gosto de beber cerveja comendo hambúrguer. Isso depende do tipo da cerveja. Essa cerveja aqui é apropriada exatamente pra esse tipo de hambúrguer. Muito temperado, todo cuidado, tanto com a carne, tanto com o molho e tanto com o pão, né? Esse foi o primeiro sanduíche da Vudu, tá? Quando eu e meu irmão iniciamos do projeto, o Claudio, esse foi o Claudio de cara. Aparece aqui também, Claudio. Aí, nosso amigo Claudio apareceu agora aí. É irmão do Rodrigo. Então, esses caras aí que... É diferente, cara. A diferença aqui é... É. Acabou o seu marinho, né? Cara, deixa eu pegar uma cebolinha aqui que... Passei muito problema nessa puta. Quer dizer uma diferença? Vamos lá, considerações começando pelo Rodrigo. Vamos lá. Vou comer meu sanduíche. Ficou boa pra caralho. Vou resolver isso aí, ó. Não esperava outro comentário. Zero a dez. Sinceridade. 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 Vou botar aí pra... 9,9 reais. Tá bom. 10, só eu só. Cara, eu vou dar aqui, ó. Eu vou dar a minha gota logo que eu quero comer sanduíche, Quero comer a batata e a cebola e quero beber. Cara... É o que o Fabio falou ali atrás. O sanduíche sem jabá, sem... Sem... Vamos falar igual a apelação de saco aqui. O sanduíche... Ele é arvore da cerveja. Porque ela harmoniza muito bem. A escolha foi perfeita. A dicação foi perfeita. Você chega aqui na... Na volduí. Fala assim ó ó, Eu quero comer sanduíche... Eu quero comer sanduíche que eu posso cerveja harmoniza. Eles vão de cá. Pra mim a nota dez pra cerveja e a nota onze pro Sanduíche. Sem... Sem dúvida, a buzi é a que mais sai na cara. É. Então é... A gente sempre faz uma rotina de cerveja aqui... Mas sempre a buzi tá na cara. É a coisa mais satisfaadamente. Quer pegar sua cerveja artesanal? E você vende ela? Fala com o Rodrigo. Fala com o Claudio. de repente ele bota aqui na voodoo também beleza no meu caso aqui um sanduíche nota 10 cerveja harmonizou bem sanduíche nota 9,2 ou é primeiramente eu tenho que dar os parabéns mais uma vez eu quando ganhei de presente de um amigo que ele passou pela cidade de santa maria madalena me trouxe uma red ale que é a mesma coisa que o amber ale da buzzy eu fiz isso é importante para o cervejeiro também sou homebrew que é um cervejeiro caseiro de eu gosto de entrar em contato com quem faz a cerveja e agradecer pela breja eu acho que isso é muito importante e eu estou sempre em contato com ele agora eu entrei em contato com ele com essa cerveja que eu achei fantástica eu nunca tinha provado uma red ale com pimenta para falar a verdade eu nunca tinha provado cerveja nenhuma breja nenhuma nem artesanal com pimenta eu achei o medo bateu o medo mas assim no primeiro gol já foi embora eu achei que ela que ela entrou em toda a complexidade da rede é um dos meus estilos favoritos de cerveja a cerveja é falando agora estritamente da base ela não vocês não estão vendo ela carbonata muito por causa do copo que o copo da red ale a boca um pouco mais fechado o que não altera nada porque ela tem uma complexidade grande de malte torrado e malte caramelizado ela tem um ela tem uma complexidade de sabor e que entra muito bem com esse tipo de sanduíche com essa versatilidade de de junk food com comidas apimentadas com todo com toda essa parte de 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 grandes sabores grandes complexidades de sabores dentro do estilo red ale amber ale com pimenta da base ana paula e o nosso querido base isso e mais os seus dois sócios por cara eu só digo uma coisa ainda não fui santa maria madalena mas com essa cerveja que eu preciso conhecer como eu já falei com a na paula com e com base eu tenho que conhecer essa cervejaria na integral tem que ir lá conhecer marcar talvez um programa lá um breja maníacos de dentro da cervejaria buzzer pra mim é nota 10 irmão e levar um abraço do voodoo pra lá não vou te falar não falta sempre tem disponível se faltar na merda então galera aqui ó não acabou já bebi tudo já então tá estampado aqui na camisa do renato se dirigir não beba e se for beber chama a gente valeu galera